Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de nutrição básica. Agora nós vamos passar para um novo tópico, uma nova temática dentro da nossa disciplina. Lembrem-se que eu falei para vocês que nossa disciplina se divide basicamente em dois grandes tópicos, a parte de fisiologia e a parte de bioquímica. Bem, hoje nós vamos iniciar a parte que se refere à bioquímica da nossa disciplina. E para isso nós vamos começar a falar sobre o metabolismo dos carboidratos. Merece lembrar para vocês aqui que essa aula especificamente não vai esgotar todo o conteúdo referente ao metabolismo de carboidratos. Então, estudo de livros e materiais colocados na sala de aula virtual é essencial para ter sucesso na aprendizagem. Antes que nós comecemos a falar sobre o metabolismo dos carboidratos, ou metabolismo propriamente dito, é importante que a gente fale o seguinte, é um conjunto de reações que compreendem o metabolismo. Tanto reações de síntese, que são reações anabólicas, como reações de degradação, que são reações catabólicas. Especificamente para carboidratos, nós temos como principais rotas catabólicas, que é o que nós vamos iniciar falando, a glicólise, extremamente importante, uma rota extremamente importante. Além disso, a respiração celular, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, que faz parte de outras rotas, como a septofinal e gerador de ATP, mas também a fermentação. Já para aquelas rotas de síntese, nós temos o anabolismo, a gliconeogênese, ou a neoglicogênese, que é a síntese da glicose a partir de precursores não glicídicos, e também a glicogênese, que é a síntese do glicogênio. Hoje, nós vamos falar especificamente, iniciar a falar especificamente da glicose. A primeira pergunta que surge na cabeça é, por que começar por carboidrato e por que começar por glicólise? Especificamente porque, pessoal, a glicose, que é o substrato que está envolvido nessa rota, a glicólise, que significa quebra da glicose, ele é o substrato mais abundante, normalmente, que sustenta a vida, da maior parte dos animais que suporta as reações de energia, da maior parte dos animais não ruminantes. Então, nós vamos começar pela quebra da glicose, em um processo chamado de glicólise. Essa é uma rota bastante conhecida, ela é um encadeamento de 10 reações enzimáticas, que, em contexto geral, fazem o seguinte, você tem uma molécula de glicose, que é um exose, é um açúcar de 6 carbonos, e esse açúcar de 6 carbonos, ele será desdobrado, quebrado, em dois açúcares, cada um com 3 carbonos. Bem, durante a quebra, que é o que nós vamos estudar mais profundamente à frente, durante essa quebra, ocorre uma desorganização. E essa desorganização da molécula de 6 carbonos, gerando uma molécula de 2 moléculas de 3 carbonos, faz com que nós tenhamos a geração de energia. Então, prótons e elétrons são perdidos e capturados por coenzimas, e também a geração do ATP. Aqui, nesse caso, especificamente, em nível de substrato, por fosforilação em nível de substrato. Bem, nós vamos entender tudo isso mais à frente. Espero que vocês estejam empolgados com a glicólise, que é uma rota de quebra da glicose. Então, inicialmente, vamos lá para o contexto amplo, geral, da glicólise. Então, a glicólise nada mais é do que um conjunto encadeado de 10 reações enzimáticas, que ocorre no citoplasma, da maior parte das células. A glicólise é uma rota bem conservada e bastante primitiva de obtenção de energia. Então, a glicose é um carboidrato que é bastante utilizado para esse fim. Isso não é diferente nas células animais. Então, se a gente rememorar de onde vem a glicose, a glicose pode vir de substratos. Um dos substratos importantes fornecedores de glicose seria os carboidratos digeridos lá no intestino delgado dos animais, absorvidos. E após essa absorção na forma de monômeros, frequentemente glicose, essa glicose vai para a corrente sanguínea e segue, então, para as diversas células do corpo do animal para atender a demanda energética. Então, como é que o animal atende a demanda energética? Como é que o animal retira a energia dessa glicose que acaba de chegar nas suas células? Bem, esse processo se dá em duas etapas. Em uma primeira etapa, geralmente nos livros textos, é chamada de fase preparatória. Nessa primeira etapa, ocorre uma preparação da molécula de glicose com investimento, inclusive, de ATP. E, num segundo momento, é uma fase de pagamento. Alguns livros textos chamam que é justamente quando essa molécula, depois de preparada, agora sim ela vai ser trabalhada pelo conjunto de enzimas para gerar energia. Então, em um modo geral, essa é a fase de preparação. Então, a molécula de glicose, eu vou falar, pessoal, isso de forma rápida e depois nós vamos falar reação a reação. Então, basicamente, o que vai acontecer? A molécula de glicose entra na célula. Uma vez que ela entra na célula, ela é fosforilada. Essa é a primeira reação da glicose. Então, a adição de um fosfato compreende justamente o gasto de energia. Uma vez essa molécula sendo fosforilada, depois disso ela será isomerizada, ou seja, será transformada em uma molécula parecida com ela, que é a frutose. Após essa isomerização, uma nova fosforilação ocorre. Então, essa molécula, depois de ser transformada em uma molécula parecida com ela, que é a frutose, ela vai ser fosforilada novamente. Depois dessa fosforilação, essa molécula agora, que antes não tinha nenhum fosfato, recebeu duas fosforilações sucessivas e agora vai estar com dois fosfatos, essa molécula é quebrada. Ela é partida ao meio. Então, uma vez que ela vai ser partida ao meio, o que vai acontecer é com sobrar duas moléculas, cada uma com três carbonos. Então, é importante. Nós tínhamos uma molécula com seis carbonos, ela foi partida ao meio e agora gerou uma molécula de três carbonos. A partir dessa fase de quebra, dessa molécula de três carbonos, cada uma dessas trioses, que é o nome dessas moléculas de três carbonos, segue a fase de pagamento. Então, cada uma dessas trioses fosfatos, elas vão sofrer uma oxidação. Essa oxidação vai estar associada a um processo de fosforilação, que aí é o gliceral de três fosfatos, transformando-se em um 3-bifosfoglicerato. Posteriormente, esse 1,3-bifosfoglicerato vai sofrer uma desfosforilação, gerando 3-fosfoglicerato. Uma isomerização, gerando 2-fosfoglicerato. Posteriormente, uma nova desfosforilação, gerando o piruvato. Então, eu estou falando para vocês isso de forma mais geral, para que vocês compreendam o seguinte, a pegada desse ciclo, dessa rota, que é basicamente pegar uma molécula de glicose com seis carbonos e sucessivamente ir quebrando essa molécula e trabalhando essa molécula a fim de tornar o processo de obtenção de energia dela o mais fácil possível, enzimaticamente. Então, pode parecer, durante o percurso, que algumas reações não têm sentido nenhum, como, por exemplo, trocar o fosfato do carbono 3 para o carbono 2, ou, então, isomerizar uma molécula que já tem seis carbonos e outra molécula que também já tem seis carbonos. Bem, eu não quero que essas perguntas passem na cabeça de vocês de por que isso está acontecendo. O que nós queremos fazer agora, apontar agora para vocês, é basicamente quais são essas etapas. E, posteriormente, com o amadurecimento, o entendimento dessas etapas, aí sim essas perguntas podem ser feitas de forma secundária. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira reação da glicólise. A primeira reação da glicólise é mediada por uma exoquinase. Quinases são enzimas que adicionam fosfato. Então, geralmente, ela ocorre assim que a glicose entra na célula. Ela vai receber um fosfato no seu carbono 6. O que vocês estão observando aqui, eu vou pegar aqui o meu cursor e o meu marcador. O que vocês estão observando aqui é uma molécula de glicose. E o que vocês estão observando aqui é uma molécula de ATP. O que vai acontecer, mediado por essa exoquinase, é que um fosfato do ATP, o terceiro fosfato aqui do ATP, agora ela vai passar para a molécula de glicose, gerando uma molécula de glicose 6-fosfato. Bem, essa molécula de glicose está nesse formato aqui, meio como um hexágono, basicamente porque esse tipo de configuração aqui, cíclica, fica mais fácil de entendimento dessa primeira fase. Tudo bem? Então, o que vai acontecer nessa primeira etapa aqui, que é a fase, ainda na fase preparatória, é a síntese da glicose 6-fosfato. Então, essa glicose 6-fosfato, normalmente, ela será fosforilada para o quê? Ela é um marcador. Quando você adiciona o fosfato à glicose, você dificulta bastante a glicose deixar o citoplasma da célula. E aí, geralmente, ela é marcada, essa glicose será marcada para ser, então, utilizada na via glicolítica. Tudo bem? Então, a primeira etapa da glicólise é a fosforilação da glicose. E a segunda etapa, pessoal? Bem, a segunda etapa é uma isomerização. Então, a glicose vai ser transformada em uma molécula parecida com ela, mas não idêntica. Então, continua sendo a exose com 6 carbonos, só que agora, ao invés de ser a glicose, ela vai ser uma frutose. Então, ao invés de nós termos 6 carbonos em uma configuração de hidrocarboneto de um aldose, nós vamos ter uma cetose, que é a frutose. Então, o que vai acontecer é que a glicose 6-fosfato vai ser isomerizada pela fosfoglicose isomerase em uma frutose 6-fosfato. Vejam, o fosfato continua exatamente no carbono 6. Então, deem uma olhada aqui. Essa é a configuração cíclica. E o que vocês estão vendo aqui é o carbono 6 está aqui com o fosfatinho. Quando ela é atacada pela enzima isomerizada, o que nós vamos ter é o carbono 6 ainda com o fosfato. Então, a molécula só foi reconfigurada. Bem, vocês podem perguntar por que dessa reconfiguração. Por que a glicose se transforma em frutose? Se vocês derem uma olhada aqui, aqui nesse tipo de molécula, se você partir essa molécula ao meio, você vai ter mais carbonos deste lado, do lado onde está o fosfato do carbono 6, do que deste lado aqui. E no caso da frutose, se você parte essa molécula ao meio, o número de carbonos é basicamente idêntico do lado esquerdo e do lado direito. Então, essa configuração aqui, ela facilita, ou ela facilitará o que vem posteriormente a essa fase de preparação, que é justamente a clivagem da molécula de frutose com 6-bisfosfato, que nós vamos conhecer um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Bem, a etapa seguinte, nós tínhamos uma molécula de glicose, essa molécula de glicose foi fosforilada, posteriormente, ela foi isomerizada. E agora, o que nós temos é a frutose 6-fosfato. A etapa seguinte, essa frutose 6-fosfato, ela vai ser fosforilada novamente. Bem, na frutose 1,6-bisfosfato. Pessoal, prestem atenção. Coisas importantes aconteceram aqui. Vocês viram que na etapa 1 e agora nessa etapa 3, eu falei para vocês que houveram duas fosforilações. E essas fosforilações que ocorreram, elas são dependentes do gasto de ATP. Então, moléculas de ATP, moléculas que guardam ligações de ricas em energia, elas são utilizadas para poder fazer esse processo de mediação da fosforilação das moléculas de glicose e também de frutose 6-fosfato. Gerando, respectivamente, glicose 6-fosfato e frutose 1,6-bisfosfato. Tudo bem? Então, essa etapa também é importante para outros processos, como, por exemplo, a neoglicogênese ou a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos. Mas, até agora, o que é que nós vimos? Bem, a glicose, a frutose 6-fosfato, recebeu um grupamento fosfato do ATP e agora gerou a frutose 1,6-bisfosfato. Pessoal, essa frutose 1,6-bisfosfato agora vai ter um fosfato no carbono 6 e um fosfato no carbono 1. Bem, os fosfatos são eletronegativos e o que vai acontecer é que, basicamente, a gente pode ter essas duas extremidades, direita e esquerda, da molécula, mais facilmente tendendo a se repelir. E aí, é exatamente o que vai mediar a reação seguinte. A reação seguinte é essa frutose 1,6-bisfosfato, ela vai ser partida ao meio, ela vai ser clivada. Então, essa frutose 1,6-bisfosfato ela vai ser clivada. Essa frutose 1,6-bisfosfato ela vai gerar duas moléculas de 3 carbonos. Um gliceraldeído-3-fosfato e uma deidroxetona-fosfato. Se vocês derem uma olhada aqui, o que vocês estão vendo é já a configuração linear e não mais a configuração cíclica da minha frutose. Então, nós temos aqui a frutose 1,6-bisfosfato carbono 1 até o carbono 6. Nós temos frutose 1,6-bisfosfato fosfato no carbono 1 fosfato no carbono 6. O que é que a aldolase vai fazer? Ela vai clivar entre o carbono 3 e o carbono 4 e o que nós vamos ter é justamente duas trioses fosfatos. Bem, pessoal, em que pese a molécula de frutose ser isomerizada, ela ser mais próxima um lado e outro, lado direito e lado esquerdo, na configuração cíclica, ser mais próxima do que a exose, do que a glicose, mesmo assim, nós vamos ter moléculas diferentes. Nós vamos ter o gliceraldeído-3-fosfato e a de hidroxetona-fosfato. São moléculas diferentes. Tudo bem? Então, essa gliceraldeído-3-fosfato e essa de hidroxetona-fosfato, mesmo elas sendo, em que pese essa molécula de gliceraldeído-3-fosfato e de hidroxetona-fosfato serem duas trioses, elas são diferentes, uma é cetona, outra é aldeído, e elas derivam da frutose-6-bisfosfato, que é bem mais simétrica do que a glicose-6-fosfato. Então, essa etapa é a etapa de clivagem da frutose-6-bisfosfato. Então, para retomar o que nós temos até agora, nós tínhamos uma molécula de glicose, essa molécula de glicose, ela recebeu um fosfato no seu carbono-6, gerou a glicose-6-fosfato, posteriormente, essa glicose-6-fosfato, ela foi isomerizada, transformada em uma molécula parecida com ela, que é a frutose-6-fosfato. Posteriormente, essa frutose-6-fosfato, ela recebeu mais um fosfato, gerando a frutose-1-6-bisfosfato, e agora, essa frutose-1-6-bisfosfato, ela foi clivada, quebrada ao meio em duas moléculas, de hidroxetona-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato. Bem, quem segue na glicólise é o gliceraldeído-3-fosfato. Tudo bem? Então, toda de hidroxetona-fosfato vai ser convertida em gliceraldeído-3-fosfato para seguir a via glicolítica. Está bem? Esse gliceraldeído-3-fosfato, então, vai seguir os outros processos. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é como a glicose, como a glicose que gerou a frutose-1-6-bisfosfato gerou um gliceraldeído-3-fosfato e um de hidroxetona-fosfato, as etapas que nós vamos falar a partir de agora são duplicadas. Está certo? Então, cada hexose gera duas trioses. As etapas serão em dobro aqui. Então, a interconversão do gliceraldeído-3-fosfato e da de hidroxetona-fosfato. Bem, o que vocês estão vendo aqui é o seguinte. Como eu falei para vocês, a rota é o gliceraldeído que vai seguir. Então, toda de hidroxetona-fosfato que for aparecendo vai ser convertida em gliceraldeído-3-fosfato para poder seguir a via glicolítica a partir de uma triose-fosfato-isomerase. Então, a etapa seguinte. Após toda aquela fase preparatória, agora nós vamos ter um gliceraldeído-3-fosfato. O que vai acontecer? Bem, prestem atenção. Essa é uma etapa que geralmente gera problema para a maioria das pessoas que estão vendo a glicolise pela primeira vez. Mas ela é extremamente simples de entender. Então, nessa etapa vai ocorrer a primeira oxidação. A primeira retirada de prótons e elétrons da molécula de gliceraldeído-3-fosfato. Então, nesse momento, o gliceraldeído-3-fosfato vai doar prótons e elétrons para a coenzima NAD. Então, o NAD, que chegou aqui sem o hidrogênio, depois que entrar em contato com o gliceraldeído-3-fosfato, o que vai acontecer é esse NAD vai sair com hidrogênios. Se vocês estão vendo isso, o NAD chegou aqui oxidado e vai sair daqui reduzido com hidrogênios. Bem, quando esses elétrons e esses prótons são retirados da molécula, quando esses elétrons e prótons são retirados da molécula, essa reação vai ser acoplada a uma outra reação muito importante. Então, a retirada desses prótons e elétrons dá espaço, gera potencial energético suficiente para se pegar um fosfato inorgânico presente no citoplasma e ligar esse fosfato inorgânico na molécula orgânica de gliceraldeído-3-fosfato. Então, de novo, prestem atenção. Após a retirada dos prótons e dos elétrons, após a retirada, a doação dos prótons e dos elétrons para a coenzima NAD, transformando esse NAD oxidado em NAD reduzido, essa queda da energia livre é suficiente para quê? Para acoplar uma outra reação, que é a condensação de um fosfato inorgânico à molécula orgânica de gliceraldeído-3-fosfato. Então, lá no carbono 1, um fosfato inorgânico vai aparecer. Eu vou mostrar aqui para vocês com a caneta. Então, esse fosfato que apareceu aqui, que não tinha nessa molécula aqui, ele foi condensado justamente pela saída desses prótons e elétrons. Houve uma queda na energia e essa queda na organização da molécula deu espaço suficiente para que a gente tivesse o acoplamento dessa reação e justamente a ligação de um fosfato inorgânico à molécula. Então, o que é que nós temos no início da reação e o que nós temos agora? Antes, nós tínhamos um gliceraldeído-3-fosfato e agora nós temos um 3-bifosfoglicerato. Então, esse 1,3-bifosfoglicerato, como o nome já está dizendo, bisfosfoglicerato, é uma molécula que tem dois fosfatos, um no carbono 1 e um no carbono 3. Uma triose de três carbonos com um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 3. Pessoal, essa etapa é importante por dois motivos. O primeiro, a presença, a geração de uma molécula de NAD reduzido, que está aqui, e a segunda, que é justamente o acoplamento dessa reação com a inserção de um fosfato inorgânico. Aí vem a mágica do processo da glicólise. A etapa seguinte é justamente a formação do primeiro ATP da glicólise a partir do 1,3-bifosfoglicerato. Olha que coisa fantástica. O 1,3-bifosfoglicerato agora vai gerar uma molécula de ATP. Então, um fosfatinho que estava aqui no carbono 1, do 1,3-bifosfoglicerato, agora vai se unir com o ADP, a adenosina de fosfato, e vai gerar uma molécula de ATP. Uma vez que esse fosfato deixa, em nível de substrato, ele deixa o 1,3-bifosfoglicerato e vai para a molécula de ADP, o que vai acontecer é que nós vamos deixar de ter a molécula 1,3-bifosfoglicerato e vamos ter a molécula 3-fosfoglicerato. Ou seja, nós só temos um carbono, um fósforo no carbono 3 agora. Então, essa é a primeira etapa onde nós temos uma fosforilação em nível de substrato dentro da glicólise. A formação do ATP deriva de quê? Da transferência do grupamento fosfato do carbono 1, do 1,3-bifosfoglicerato, para um ADP, gerando, então, um ATP. Tudo bem, pessoal? Etapa seguinte. Essa etapa, ela nada mais é do que a transferência do fosfato que está no carbono 3 para o carbono 2. Então, nós temos o 3-fosfoglicerato e agora nós vamos ter o 2-fosfoglicerato. Algumas pessoas perguntam por que essa transferência do carbono 3 para o carbono 2. Bem, isso acontece para facilitar os processos que vêm a seguir, está certo? Então, os processos que vêm a seguir são processos de síntese de ATP, da conversão de moléculas. Ele se torna energeticamente mais interessante quando o fosfato deixa o carbono 3 e passa para o carbono 2, gerando 3-fosfoglicerato para o 2-fosfoglicerato. Então, até agora, onde nós estamos sistematicamente dentro da glicose? Nós passamos da fase preparatória que compreende a fosforilação da glicose, a isomerização em frutose, frutose 6-fosfato sendo fosforilada novamente em frutose 1,6-bisfosfato e essa frutose 1,6-bisfosfato sendo clivada em D-hidroxetono-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Todo mundo que é D-hidroxetono é transformado em gliceraldeído e o gliceraldeído segue a via glicolítica. Então, esse gliceraldeído vai ser oxidado pela coenzima NAD e durante esse processo de oxidação pela coenzima NAD um fosfato inorgânico vai se associar ao carbono 1. Então, o gliceraldeído 3-fosfato gera o 1,3-bifosfoglicerato. Então, esse 1,3-bifosfoglicerato vai ser posteriormente desfosforilado. Há uma desfosforilação mediada por um ADP gerando a primeira fosforilação em nível de substrato gerando, então, o 3-fosfoglicerato e o ATP. E agora nós estamos no 3-fosfoglicerato sendo uma transferência do grupamento fosfato do carbono 3, do 3-fosfoglicerato para o carbono 2 gerando o 2-fosfoglicerato. Etapa seguinte. Bem, mais uma preparação. O 2-fosfoglicerato vai ser desidratado em fosfoenol piruvado. Pessoal, por que essa etapa de transferência do fosfato do carbono 3 para o carbono 2 e agora essa etapa de desidratação? Bem, energeticamente isso serve, explicando, para facilitar os processos que estão a seguir. Então, o que vocês vão ver na etapa seguinte é esse fosfenol piruvado que acabou de ser formado vai gerar uma molécula de ATP. Então, o fosfenol piruvado vai doar o seu grupamento fosfato que está aí no seu carbono 2. Lembram da conversão lá do 3-fosfoglicerato que o fosfato estava no carbono 3, passou para o carbono 2, gerando 2-fosfoglicerato. O 2-fosfoglicerato foi desidratado, gerando o fosfenol piruvado. E agora, o fosfenol piruvado vai doar o seu grupamento fosfato para uma molécula de ADP, gerando o ATP, uma fosforilação em nível de substrato. Então, essa molécula de ATP gerada aqui, ela deriva justamente do fosfato que estava no carbono 2 do fosfenol piruvado. E agora, o que é que nós temos, além do ATP? O piruvado. Então, depois da geração do ATP, nós temos o piruvado. Então, se nós pararmos para pensar aqui, o que é que acontece com cada molécula de glicose que chega até essa etapa de piruvado? Bem, então vamos lá. Dois ATPs são investidos na fase preparatória por molécula de glicose, pessoal. Então, entrou uma molécula de glicose, um ATP é investido para fosforilar essa molécula de glicose e o outro ATP é investido para fosforilar a molécula de frutose 6-fosfato, gerando a frutose 1,6-bisfosfato. Então, na fase preparatória, para cada molécula de glicose que entra, são investidos dois ATPs. Essa molécula de glicose que entra, cada molécula de glicose que entra, gera dois açúcares de três carbonos. Dois gliceraldeídos 3-fosfatos. E cada um desses gliceraldeídos 3-fosfatos geram dois ATPs e uma molécula de NAD reduzido. Mais uma vez, cada uma dessas moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos, cada uma dessas moléculas de 3 carbonos, cada uma delas geram duas moléculas de ATP e um NAD reduzido. Então, vamos lá. Se cada uma gera duas moléculas de ATP e um NAD reduzido, nós temos quatro ATPs e dois NADs reduzidos. Se nós temos quatro ATPs que foram gerados durante a fase de pagamento, mas nós gastamos dois durante a fase preparatória, Então, cada molécula de glicose que entra lá na glicólise até gerar piruvato, cada molécula de glicose gera dois ATPs e um NAD reduzido. Tudo bem? Então, cada molécula de glicose vai gerar dois ATPs e um NAD reduzido até finalizar a molécula de piruvato. Tudo bem? Então, chegamos aqui no piruvato. Esse piruvato aqui é importante por quê? Porque a partir daqui nós vamos ter rotas bastante interessantes do uso da glicólise, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A configuração de como utilizar esse piruvato que vocês estão vendo aqui depende basicamente do status oxidativo da célula, do quanto de oxigênio esse tecido tem, de quanto de oxigênio esse tecido dispõe para poder trabalhar esse piruvato. Por quê? Porque a etapa seguinte, uma das etapas mais utilizadas para a oxidação do piruvato é a respiração celular, que carece da presença de oxigênio. Então, vamos imaginar se o tecido não tiver oxigênio. Então, se o tecido não tiver oxigênio, o que vai acontecer? Bem, em células com oxigênio, o que acontece é, que é essa etapa aqui em azul, ocorre o ciclo de Krebs. Então, o piruvato vai entrar lá no ciclo de Krebs, na respiração celular, e os NAD e o FAD gerado vão entrar lá no processo de fosforilação oxidativa, que nós falaremos ainda hoje. Tudo bem? Mas, se a célula não tiver oxigênio, o que nós vamos ter é o processo de fermentação. E aqui eu preciso conversar com vocês. Então, é importante nos processos de fermentação, basicamente, nos animais ruminantes. Então, todos os micro-organismos, as bactérias presentes no rumen dos animais ruminantes, elas fazem glicólise, elas pegam a glicose, que pode vir da celulose, pode vir do amido, elas vão pegar essa glicose e elas vão trabalhar essa glicose até piruvato. Depois desse piruvato, vão trabalhar a glicólise da forma que eu me expliquei para vocês, até o piruvato. Só que, depois desse piruvato, pode ser que elas também precisem utilizar, gerar mais ATP, gerar mais NAD, gerar mais NAD reduzido. E aí, como elas vão fazer isso? Bem, mais uma vez aqui, se eu tiver oxigênio, o piruvato vai ser transformado em acetilcoenzima A e vai ser utilizado lá nos tecidos, gerando água e dióxido de carbono pela respiração celular. Se eu não tiver oxigênio, o que vai acontecer é em tecidos vegetais, de fungos aqui, uma fermentação etanólica, em tecidos animais, que vai ser uma fermentação lática. Bem, então, como é que se dá essa fermentação? Então, fermentação, ela é uma etapa que segue a glicólise, seguinte a glicólise, que tem como objetivo retirar mais energia dos produtos finais da glicólise. Então, prestem atenção. Quais são os produtos finais da glicólise? Bem, além daqueles que prontamente serão utilizados pela célula como ATP e o NAD reduzido, nós temos o piruvato. Exatamente. Então, se vocês olham aí, pessoal, o que vai acontecer é eu posso, por fermentação, transformar piruvato em lactato. Só que se vocês olharem aqui, a transformação do piruvato em lactato, ela envolve uma redução. O que é uma redução? A transferência dos elétrons que estão em uma coenzima reduzida, NADH, para a própria molécula de piruvato. Então, essa molécula de piruvato recebendo esses elétrons que estão nessa coenzima NAD reduzida, ela se transformará em lactato. E o que é que é importante? Essa molécula de NAD, que antes estava reduzida, agora está oxidada. Aí vocês podem perguntar, para que serve isso? Simplão, essa molécula de NAD oxidado, agora pode retornar, por exemplo, lá para a glicólise e receber mais prótons e elétrons, lá naquela etapa da transformação do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Certo? Então, esse NAD reduzido aqui, que agora se transformou em NAD oxidado, pode ir, por exemplo, para onde está sendo necessário a acepção de elétrons, de prótons e de elétrons. Enquanto que esse lactato aqui é um produto final, mais rico em energia do que o próprio piruvato. Está certo? Então, ele tem mais energia, mais prótons e elétrons que o próprio piruvato, porque ele foi reduzido, ele recebeu prótons e elétrons. Outras etapas, outros exemplos de fermentação a partir do piruvato são, por exemplo, os exemplos de fermentação para a geração dos ácidos graxos voláteis ou ácidos orgânicos ou ácidos de cadeia curta lá no ambiente ruminal dos animais ruminantes. Então, geralmente, esses ácidos graxos voláteis eles derivam do piruvato, do ácido pirúfico do piruvato e eles vão ser, receber rotas, diferentes rotas metabólicas para a geração desses ácidos graxos voláteis. Senão, vamos ver. Então, aqui está uma visão geral para vocês. Eu prometo que nós vamos ser mais específicos do que isso. Então, nós temos aqui o piruvato aqui em cima, marcado para vocês. E aí, esse piruvato, ele pode gerar o acetato, ele pode gerar o propionato ou ele pode gerar o butirato. Se vocês observarem aqui, para ele gerar butirato, propionato, acetato, muitas reações estão envolvidas. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. vejam isso. ATP sendo gerado aqui. ATP sendo gerado aqui. ATP sendo gerado aqui. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte. Eletrons sendo utilizados aqui. Eletrons sendo utilizados aqui. Eletrons sendo utilizados aqui. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte. Quem traz esses elétrons são as moléculas de NAD. E o que vocês estão vendo aqui é, dependendo do status metabólico da bactéria, da presença de substratos, da velocidade em que esses substratos estão chegando, a bactéria vai optar por transformar esse piruvato, também dependendo da cepa, do consórcio microbiano que ela esteja pertencendo, transformar esse piruvato nesses diferentes ácidos graxos e os láteis aqui. E como é que vai se dar isso? Bem, no caso da conversão em acetato, que é energeticamente o ácido graxo volátil, onde se obtém mais energia depois do piruvato, o que vai acontecer é o piruvato vai ser convertido em acetilcoenzima A. Para ser convertido em acetilcoenzima A, ele vai ser descarboxilado, vai receber a coenzima A. imediatamente essa descarboxilação está acoplada à redução de uma molécula de NAD. Tá bom? Então, essa redução dessa molécula de NAD já é basicamente o quê? Processo de síntese de uma molécula de NAD. Então, se lá, até a... Lembrando da glicose, se até a conversão da glicose a piruvato nós geramos por molécula de gliceraldeído 3-sosfato, uma molécula de NAD por molécula de gliceraldeído 3-sosfato, uma molécula de NAD e duas moléculas de ATP por molécula de gliceraldeído 3-sosfato, no caso, para cada molécula de piruvato que vai seguir, vai ser gerada também mais uma molécula de NAD. Esse acetilcoá aqui, ele vai ser desfosforilado e essa desfosforilação ela está acoplada à geração de uma molécula de ATP. Então, o que é que vai acontecer? Para a conversão do piruvato até acetato, então, começou o piruvato até acetato, nós temos a síntese de mais uma molécula de NAD e de mais uma molécula de ATP. Então, vamos lá para vocês terem noção de um momento, de uma conta simples aqui. Cada molécula de glicose que é convertida a piruvato, tudo bem? Então, vou fazer aqui com a minha letra feia mesmo. Cada molécula de glicose que é convertida do A, o piruvato aqui, ela vai gerar nesse processo dois ATP's, tudo bem? Ela vai gerar dois ATP's e ela vai gerar duas moléculas de NAD. Tudo bem? NADH. Duas ATP's e duas moléculas de NADH. Então, dois ATP's, ela vai gerar na realidade quatro ATP's menos dois que foram utilizados, duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH. Tudo bem? Então, cada molécula de piruvato que vai ser convertida a acetato, tá? Cada molécula de piruvato que vai ser convertida a acetato vai gerar um ATP e um NADH. Então, o que vocês estão vendo aqui é o processo de desdobramento do piruvato até acetato, ele vai gerar também moléculas de ATP e moléculas de NADH que vão contribuir com o status energético da célula. O que é que vocês precisam lembrar? Aqui nós temos um piruvato, só que por glicose são dois piruvatos. Tudo bem? Então, não esqueçam disso. Bem, e na conversão do próprio NADH? Na conversão do próprio NADH é um pouco mais complexo, são um conjunto de etapas muito maiores, mas o que eu quero que vocês observem é que envolvidas nessas etapas aqui estão etapas tanto de de sensorelação de perda de ATP como de síntese de ATP. Então, etapas de síntese de degradação de ATP e também etapas de uso do NADH. Essas são as mais importantes. Olha aqui, etapas em que entra o NADH reduzido e sai o NADH oxidado. Etapas que entra o NADH reduzido e sai o NADH oxidado. Então, essa conversão do piruvato que está aqui até o próprio NADH geralmente ocorre quando o status energético da célula, nós temos um potencial hidrogênio elevado do lado externo da célula e uma dificuldade de as coenzimas esgotarem os seus hidrogênios e geralmente com a velocidade maior de presença de substrato. Então, dada a dificuldade das coenzimas esgotarem os seus hidrogênios serem oxidadas novamente, reoxidadas novamente, essa etapa se faz necessária para a conversão do piruvato a propionato que frequentemente não está associada à síntese de energia mas está associada à oxidação de coenzimas. Então, esse propionato aqui, essa conversão do piruvato a propionato vai ocorrer frequentemente quando o status energético quando a presença de energia no ambiente nominal está maior existe uma dificuldade de esgotamento de reoxidação dessas coenzimas e é justamente essa etapa de conversão do piruvato a propionato que vai mediar esse processo. E aqui, no caso, a conversão do piruvato a butirato que nada mais é do que uma condensação nessa primeira etapa aqui é similar ao que ocorre lá no acetato transformando piruvato até acetil coar e uma condensação em acetoacetil tá? no caso da síntese do butirato que é o ácido graxo em menor quantidade nada mais é do que uma condensação de duas unidades acetil gerando acetoacetil tá? O corpo cetônico gerando o butirato e esse butirato aqui frequentemente está associado a uma síntese de ATP durante o seu processo tá? E associado a geração de uma coenzima aqui ó então essa coenzima ela vai ser reduzida aqui depois ela vai ser oxidada né? Outra coenzima é uma coenzima reduzida depois a coenzima oxidada mais uma coenzima oxidada Bem essa geração né? Essa síntese de piruvato a partir do acetato propinato e butirato pessoal elas estão relacionadas aos processos de fermentação tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre os processos de respiração celular que é basicamente o ciclo de Krebs tá? Tudo bem? Então essa etapa de conversão do piruvato né? Até acetato propinato e butirato são envolvidas com os processos de fermentação então nós finalizamos aqui esse processo de fermentação e na aula seguinte nós vamos falar sobre os processos de respiração celular então até mais espero que tenha sido instrutivo pra vocês para vocês